Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia povo de Deus, bom dia família, bom dia igreja, bom dia servos e servas de Deus, receba a paz do Senhor Jesus nesse sábado maravilhoso, hoje dia 14 de outubro, como você levantou minha irmã? Levantou bem? Vai ficar melhor em nome de Jesus, podemos dizer que nós deitamos e acordamos porque o Senhor nos sustentou, nós deitamos e acordamos porque o Senhor nos levantou e para este sábado nós temos gratidão, gratidão pelos livramentos de Deus, gratidão pela paz, gratidão pela saúde, gratidão por tudo, Ele é Deus e por Ele, para Ele são todas as coisas, vamos celebrar ao Senhor, orando a Ele nesta manhã, entregando tudo no altar de Deus, vamos buscar o Senhor, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor neste momento maravilhoso de oração, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor o perdão dos nossos pecados, o perdão Senhor das nossas fraquezas, o perdão das nossas palavras, o perdão Senhor dos nossos pensamentos e de todas as nossas atitudes, meu Deus, nós te pedimos perdão se pecamos contra Ti no andar, se pecamos contra Ti no falar, se pecamos contra Ti no agir, se pecamos contra Ti no proceder, meu Pai, seja qual for a atitude, seja qual for a obra, seja qual for, meu Pai, a maneira que nós pecamos, perdoai-nos neste momento, perdoai-nos porque sabemos, meu Pai, que os nossos pecados encobram o nosso rosto, para que o Senhor não nos veja, o nosso pecado nos impede de chegarmos diante do Senhor, o nosso pecado, Senhor, ele se torna muralhas, Senhor, que impede de buscarmos a Tua face, mas que neste momento, pelo Teu Espírito, que neste momento, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, misericórdia, que neste momento, o Senhor, pela Tua compaixão, o Senhor possa perdoar as nossas falhas, o Senhor possa ter misericórdia de nós, meu Pai, e que o Senhor derrame sobre nós a Sua graça, porque graça é favor e merecido, Deus, nós estamos aqui nesta manhã, nós estamos aqui orando, meu Pai, porque nós cremos em quem nós temos orado, nós cremos naquele que nós temos nos achegado, dia após dia, ano após ano, meses após meses, estar na Sua presença, Senhor, é estar diante do milagre, estar na Tua presença, é estar diante da cura, estar na Tua presença, é estar diante da libertação, estar na Tua presença, é estar diante, Senhor, das coisas que são possíveis, porque nós cremos em Ti, meu Deus, os homens são falhos, os homens, meu Pai, prometem, não podem cumprir, os homens falham, Senhor, e cada vez que, Senhor, que o homem fala, ele corre erro, Senhor, de acabar errando, ele corre, Senhor, ele corre risco de acabar errando, mas nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos na Sua Palavra, porque a Sua Palavra, Senhor, ela é como uma espada, a Tua Palavra vai na divisão da alma e do espírito, capaz de discernir os pensamentos humanos, Senhor, envia sobre nós a Sua Palavra, a Tua Palavra diz, meu Pai, que antes que houvesse dia, o Senhor é, e não há ninguém que possa fazer escapar das Suas mãos, operando o Senhor, quem impedirá, eu creio, Senhor, que essa mulher pode estar com dificuldades, mas está nas Suas mãos, esse homem pode estar desempregado, mas ele está nas Tuas mãos, essa pessoa pode estar enferma, humilhada e até triste, mas ela está nas Tuas mãos, e quem está nas Tuas mãos, ó Pai, está no melhor lugar que poderia estar, pois está escrita que a Tua mão, Senhor, não está encolhida para que não possa salvar, e nem os Seus ouvidos estão surdos para que não possa ouvir, meu Deus, nós Te glorificamos, meu Deus, nós Te exaltamos, meu Deus, nós Te magnificamos, ó Pai, porque a Tua mão não está, Senhor, encolhida, a Tua mão está estendida, e eu sei que há muitas pessoas agora, Senhor, que estão esperando a palavra que sai do Senhor, porque o juiz disse que para essa causa o assunto já está encerrado, o advogado está tentando defender a causa dessa irmã, mas só o Senhor sabe, meu Pai, a dificuldade dessa varoa, meu Pai, em tudo que essa irmã está mexendo, Senhor, nós só estamos observando, só estamos observando dificuldade, nós só temos visto barreiras, nós só temos visto guerras e lutas, ó Pai, mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para Ti, Senhor, nós percebemos que o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de prodígios, o Senhor é Deus de maravilha, venha neste momento, Senhor, a dar a Sua palavra, porque quando o Senhor determinar, está determinado, quando o Senhor ordenar, está ordenado, quando o Senhor disser que será, será feito, Deus, nós confiamos, meu Pai, que aquilo, Senhor, que os homens falaram sobre nós, que nós iríamos cair, que essa pessoa ia fracassar, que essa pessoa não ia chegar aonde um dia o Senhor traçou para ela, Senhor, nós não cremos na palavra do feiticeiro, do bruxo, do macumbeiro, nós não cremos na palavra carregada de ódio, às vezes de um vizinho, de um ex-amigo, ou de um colega de trabalho, nós não cremos, meu Pai, que essas palavras poderão surtir efeito em nossas vidas, porque nós cremos, ó Pai, que nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, e que nenhum mal nos alcançará, que praga alguma chegará em nossa tenda, mas que o Senhor dará ordem aos seus anjos, para nos guardarem, ó Pai, em todo o nosso caminho, que neste momento, Pai, as cadeias da morte sejam vencidas, que neste momento, meu Pai, as cadeias do inimigo possam ser agora quebradas, que neste momento, meu Pai, toda nuvem negra, toda nuvem de demônio, que neste momento, toda nuvem satânica, que se levantou contra essa pessoa, caia por terra, Senhor, pela autoridade do teu Espírito, caia por terra, Senhor, pela autoridade do teu Espírito, joga por terra, toda palavra de maldição, que foi falado, que essa moça nunca vai se casar, essa palavra de maldição que foi dita, que esse rapaz nunca ia conseguir alguém, pra ter a vida dele sossegada, que nunca ia ter uma esposa, que ele só ia viver aqui, ali, lá, em prostituição, em festas, em coisas mundanas, em, Senhor, prazeres, que nunca o levarão a lugar nenhum, Senhor, este homem, que foi amaldiçoado, Senhor, alguém lançou palavras, no último emprego dele, dizendo que daquele lugar, ele ia sair, mas não ia trabalhar em lugar nenhum mais, está retrendido esta palavra, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que teve um noivo, ou teve um namorado, ou quem sabe, um dia, Senhor, foi amantizada com alguém, morou o Senhor, porque era Senhor amaziado, e alguém lhe amaldiçoou, na sua partida, dizendo que essa pessoa, não seria feliz, dizendo que essa pessoa, se não ficasse com ele, ou com ela, não ia ficar mais com ninguém, está repreendido esta palavra, essa pessoa, meu Pai, que saiu de uma igreja, e um líder lhe amaldiçoou, usando palavras, que ele nunca ia conseguir, ficar firme, em nenhum lugar, e o diabo, pegou as palavras, e hoje, esse homem está desviado, hoje, essa mulher está desviada, hoje, essa pessoa perdeu, Senhor, o foco, perdeu o ânimo, essa pessoa perdeu a coragem, e está desviada, Senhor, nós te pedimos, agora, nem maldição, proferida por pai, nem maldição, proferida por mãe, nem maldição, proferida pelo ex, ou pela ex, nem maldição, proferida por um ex-patrão, ou por um patrão atual, nem maldição, proferida por um ex-funcionário, ou por um funcionário atual, nenhuma ferramenta, preparada contra nós, prosperará, porque o Senhor, meu Pai, enviará, Senhor, anjos, para livrar, Senhor, essa pessoa, para livrar, Senhor, essa casa, e essa família, e nós cremos, ó Pai, que o mal não resistirá, nós cremos, meu Pai, que o inimigo não terá vitória, o inimigo não terá êxito, o inimigo não vai ganhar campo, Senhor, no caminho dessa mulher, está repreendido agora, todo impedimento, está repreendido agora, toda muralha, nos caminhos dessa pessoa, toda barreira, toda barreira, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, trabalha, Senhor, na vida dessa pessoa, trabalha, Senhor, dentro dessa casa, dessa família, visita, Senhor, este lar, destrua, Senhor, todas as cadeias da morte, todas as cadeias de impedimento, nos caminhos dessa pessoa, seja repreendido agora, Senhor, nós cremos, que o Senhor falará por nós, a Tua Palavra diz, que quando nós fôssemos levado, diante dos nossos perseguidores, diante dos tribunais, diante dos foros, nós não temeríamos, o que haveríamos de falar, porque naquele momento, o Espírito Santo, responderá por nós, olha essa irmã, Senhor, que aí é onde ela mora, Senhor, o Senhor precisa falar por ela, porque os demônios, entraram na vida dos vizinhos, contra ela, Senhor, lá no trabalho, o Senhor precisa falar, por este irmão, meu Pai, porque o inimigo, está querendo, fazer com que este irmão, seja mandado embora, do trabalho, Senhor, lá na congregação, aonde essa pessoa está, o diabo está tentando usar, Senhor, sim, assim como usar, os irmãos de José, os falsos, ó Pai, para levantar, contra o ministério, para levantar, contra o chamado, dessa pessoa, e nós precisamos, que o Senhor, responda por nós, assim, meu Pai, como Sadraque, Mesaque, Abednego, disseram a Nabucodonosor, sobre este negócio, nós não temos, que te responder nada, porque o Deus, que nós servimos, Ele pode nos livrar, da fornalha de fogo, e se Ele, não nos livrar, fica sabendo, nós não nos prostraremos, e nem adoraremos, a estátua, que levantaste, fantaste, Senhor, assim nós queremos estar, Senhor, confiando, na palavra, que vem do Senhor, nós estamos, centralizando o Senhor, na nossa vida, nós estamos, centralizando o Senhor, dentro da nossa casa, nós estamos, centralizando o Senhor, nos nossos progressos, nós estamos, centralizando o Senhor, no meio, dos nossos medos, nós estamos, centralizando o Senhor, meu Deus, aonde, meu Pai, Nós precisamos que o Senhor seja centralizado, quantas vezes nos abatemos por uma crítica, quantas vezes nos entristecemos por uma calúnia injusta, quantas vezes nos aborrecemos com uma palavra que faz a nossa alma ficar angustiada e triste. Meu Deus, abençoa Senhor a vida desta pessoa, Senhor abençoe meu Pai os seus caminhos, que a palavra do Senhor seja sobre a vida dela, que a palavra do Senhor seja sobre a casa dela e de todos os irmãos. Meu Deus, o Senhor sabe meu Pai, que a palavra do Senhor, meu Deus, é fonte de vida e nós te pedimos que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha com o teu poder, o Senhor venha com a sua graça a tocar em cada pessoa, a tocar meu Pai com a sua misericórdia e levantar, alabar, sudecanta, alabaxeia. Oh meu Pai, levanta essa pessoa com poder e graça, levanta essa pessoa com poder e autoridade, Senhor, que o Senhor venha quebrar as cadeias da morte, que o Senhor venha quebrar as cadeias, meu Pai, do sofrimento, que o Senhor venha quebrar as cadeias do desespero. Senhor, visita neste momento, Senhor, aqueles que nesta manhã, pessoas, meu Pai, que o maior presente que eles desejam, é a palavra da parte do Senhor, é a palavra que vem da boca do Senhor, é a palavra que está dizendo, não temas, a palavra eu te ajudo, eu te sustento. Senhor, meu Deus, toca-nos nesta hora, que a morte não tenha espaço, Senhor, na história dessa mulher, a não ser quando ela terminar a sua jornada, a não ser quando ele terminar a sua jornada. Senhor, que nesta manhã, Senhor, o Senhor entre dentro dos hospitais, que nesta manhã, meu Pai, o Senhor entre dentro dos lugares mais remotos, os lugares mais difíceis, os lugares, meu Pai, mais, Senhor, meu Deus, em dificuldades. E aonde o médico disse que a morte traga vida, entra no presídio, aonde alguém diz que vai apodrecer na cadeia, Senhor, assino o alvará de soltura deste homem, para retornar à sociedade, como alguém curado pela palavra. Lá, Senhor, aonde tem aquela filha a se prostituir, aquele filho que está dando desonra para o pai e para a mãe, vai lá com a sua palavra, porque o Senhor é vida. Quando o Senhor disse a Ezequiel, Ezequiel, por acaso poderão viver esses ossos? E Ezequiel disse, Senhor, Tu sabes, alguém está duvidando do que o Senhor pode fazer na vida desse filho, alguém está duvidando o que o Senhor pode fazer por este casal, alguém está duvidando por aquilo que o Senhor pode fazer nessa empresa. Mas eu te digo, Senhor, Tu podes, Tu podes, meu Pai, e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua Palavra, que a Tua Palavra, Senhor, traga vida, Senhor. Que a Tua Palavra, meu Pai, traga cura, que a Tua Palavra traga, Senhor, refrigério do Altíssimo, mas todos os irmãos, que de uma maneira direta ou indireta, Senhor, quem sabe, foi, Senhor, diagnosticado com o câncer, foi diagnosticado com o tumor, foi diagnosticado com a enfermidade. Senhor, Senhor, nós cremos que neste dia, a mão poderosa do Senhor estará tocando esta vida com o Seu poder e com a Sua misericórdia. Liberta, Senhor, Deus abençoe todos os nossos irmãos, são milhares de pessoas agora que estão chorando, são milhares de pessoas agora que estão crendo no sobrenatural do Senhor. Por isso, venha, Senhor, venha com o Seu poder, venha com a Sua graça, venha com a Sua Palavra, venha com a Tua unção, venha com o Teu poder e confirma, ó Pai, o grande milagre para a glória do Pai, do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Deus, amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom orar junto com você, que bom orar com a sua casa, com a sua família e sabendo que a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre a sua casa, pois eu sei que muitas pessoas, muitas vidas que estão orando conosco agora precisam de ser restauradas por Deus. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração que está em Salmos, Salmos de número 107, verso de número 20. Eu estou usando a tradução NVI, que é a nova versão internacional, que diz assim, Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre qualquer enfermidade. Talvez você esteja aí, minha irmã, com os pedidos de exame, ou quem sabe com os resultados de exame, e tem exames que está até lacrado, e você já foi no Yahoo procurar respostas, se você estiver com isso, como vai ser? Se isso der aquilo, como é que você vai fazer? Quem sabe tem pessoas agora com diagnóstico de um caroço, de um câncer, de uma hérnia, de uma leucemia, ou quem sabe o seu problema não é nem físico, o seu problema é emocional. Você está ferida e sem querer porque você é um crente, sem querer porque talvez você é um líder, sem querer porque talvez você é uma mulher de oração, você está vivendo dias de depressão, dias de angústia, dias de sofrimento, dias com a alma angustiada e abatida, e talvez você esperava qualquer pessoa ter depressão, menos você, mas eu quero te dizer que aquele que é o dono da palavra, ele vai enviar a palavra dele, ele vai curar a sua alma, ele vai enviar a palavra dele, vai curar a sua enfermidade, ele vai enviar a palavra dele, vai curar a sua vida, sabe por quê? Porque Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de maravilha, você querido, você querida, que está aí pensando, irmã, as coisas estão tão difíceis para mim, as coisas para mim parece que está tudo fechada, não é questão que está fechada, é porque Deus ainda não falou nada a respeito disso, ainda ontem nós meditávamos em Gênesis, e Deus disse, haja luz, e a luz apareceu, não é porque o diabo está amarrando, não é porque o diabo está trancando, quem é o diabo para medir força com o seu Deus, quem é macumbeiro, pode ir para a África, pode ir para a Bahia, pode ir para qualquer lugar fazer especialização em feitiçaria, o teu Deus, é Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, e é Deus até no inferno, ele enviou a sua palavra e os curou, a cura que o médico não tem, Deus tem, a salvação que os homens não tem, Deus tem, Deus tem para a sua casa, Deus tem para a sua família o que você precisa, que você descanse, porque a palavra vai entrar em vigor, e passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não passará, aquele que era a palavra no princípio, continua sendo a palavra até o dia de hoje, em João capítulo 1 diz, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, a palavra vai surtir efeito, e quando os seus inimigos olharem para você, vão ter que ver que a palavra foi mais forte, que a palavra foi maior, que a palavra foi mais poderosa, vai em paz nessa viagem, que Deus te abençoe, que Deus guarde os seus caminhos, que Deus guarde a sua vida e toda a sua casa, para de chorar, o tempo de cantar na sua vida vai chegar, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, coloca a palavra na frente e vá embora, coloca a palavra na frente e segue seu caminho, coloca a palavra na frente e vá cumprir aquilo que Deus preparou para a sua vida, que Deus te abençoe, lembre-se, salmo 107 verso 20, e ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte, tem palavras chegando lá na biqueira, tem palavras chegando na boca de fumo para livrar seu filho, tem palavras chegando lá no presídio para guardar o seu familiar, tem palavras chegando no hospital para mudar diagnóstico, tem palavras chegando no fórum para dar causa ganha na justiça para você, tem palavras chegando dentro de setor de empresas, porque o RH vai ligar para essa mulher e para este homem e vai dizer vem, porque a palavra chegou aqui e a oportunidade é sua, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua manhã meus irmãos, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família, estaremos juntos amanhã, 7 da manhã, quero lembrar a todos que ainda hoje estarei com vocês ao meio-dia, estarei com vocês às 18 horas, estarei com vocês se Deus permitir a meia-noite e que Deus guarde a todos vocês, então pode me aguardar porque meio-dia, 18 horas, meia-noite, todos no horário do Brasil, estaremos juntos para buscar a Deus, ore por mim e nós vamos estar orando pela sua vida, fiquem com Deus, um forte abraço.